Olá pessoal, hoje nós estamos aqui, eu e mais alguns amigos aqui do YouTube para fazermos um vídeo colaboração e nesse vídeo nós vamos estar mostrando várias inspirações e coisas de natais, dicas de natais. Então eu te convido a vir assistir aqui o meu vídeo e depois a clicar embaixo em todos os links que eu vou deixar aqui para vocês, para irem lá ver os vídeos dos meus amigos, tá? Então vamos lá? Olá, meu nome é Adriano Tavares e eu sou do canal Cantinho da Amizade, estou aqui nesse projeto maravilhoso do canal Diário da Val, para poder passar uma dica super gostosa aí para a sua ceia de Natal. Eis aí que você está vendo rosas de maçã, ó, quer? Ficou curioso? Quer saber mesmo da receita na íntegra? Então vem conhecer aqui e fazer uma visitinha para o canal Cantinho da Amizade, ok? Estou te esperando. Olá, eu sou a Val Calandrini do canal Diário da Val e hoje eu venho aqui para dar uma super dica de Natal para você. A inspiração de hoje é uma mesa aposta para a sua noite de Natal. Se você quiser se inspirar também, dá uma passadinha lá no meu canal e veja como eu montei essa mesa. Te aguardo, um beijo e até já! Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Ana Cláudia e hoje estou aqui para participar do projeto da Val Calandrini, onde nós estamos dando várias dicas para o Natal e eu resolvi compartilhar com vocês uma deliciosa receita de trufas de chocolates, que aqui na França a gente não pode ficar sem na nossa mesa de Natal. Então espero muito que vocês gostem dessa dica. Se você quiser saber como foi que eu preparei essas deliciosas trufas de chocolates, eu aguardo vocês lá no meu canal. Olá pessoal, eu me chamo Lorena, moro no Japão e o meu vídeo especial para o projeto de Natal é um vlog muito legal lá em Tóquio que eu gravei para vocês e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Venha conferir esse vídeo muito especial lá no meu canal. Ao entrar, nós temos aqui essa guirlanda que eu coloquei na porta e logo nós vamos ver a árvore de Natal que eu enfeitei. Essa árvore ela tem cerca de 1,70m de altura e eu coloquei esse porta para tampar o pezinho e esconder os fios que eu utilizei do ano passado. Gente, a maioria desses enfeites foram todos do ano passado. Eu gastei em cerca de 15 euros para montar a árvore nesse ano. Porque eu usei essas fitinhas que eu comprei e eu comprei também 10 metros desse enfeitezinho que vocês estão vendo aí no meio da árvore que parece uma correntinha dourada porque eu queria um tom bem maior de dourado e eu gastei 15 euros para enfeitá-la. Todas as bolinhas, sapatinhos, pinhas, tudo, flores, tudo eu já tinha do ano passado. Então eu guardo tudo em caixas bem separados e depois eu vou só colocando no lugar. Ao entrar na sala de jantar nós temos esse móvel antigo que é uma radiola e é um móvel que eu gosto muito porque nós temos um estilo rústico aqui na sala. E essa rena foi eu que ganhei de uma amiga que ela traz como presentinhos e eu coloquei. Eu achei que ficou um ar muito... um tom muito elegante ao móvel e eu gostei bastante. Não ficou muito enfeitado. Ficou bem no ponto justo. E eu gostei muito dessa ornamentação. Na nossa mesa aqui nós temos esse lustre e esse enfeite, esse centro de mesa com essa vela também é do ano passado. Essa toalha foi minha sogra que me deu e eu também achei que combinou bastante as cores. porque a nossa mesa ela é bem antiga. Ela tem 200 anos e é uma mesa de herança familiar do meu esposo. Então eu procuro cuidar sempre muito bem dela. porque assim é o meu, digamos assim, o meu xodó aqui de casa, essa mesa. Eu gosto muito dela. E eu acho que combina bastante na decoração da sala de jantar. Vocês vêem aí o colorido dos quadros com a mesa de centro, com o centro de mesa. Então ficou tudo muito bem aconchegante. Aqui no cantinho eu coloquei essas flores que também são artificiais do ano passado e combinou o tom do azul com o vermelho dourado combinando com a cortina. Estava um pouco escuro aí a filmagem porque realmente os dias são mais escuros no inverno, né? E aí ficou assim a nossa sala de jantar. Daí você dá para ver de longe a árvore e é uma vista muito bonita realmente. Então essa foi um tom de elegância que eu quis trazer para a sala de jantar. Aqui na nossa sala mesmo eu coloquei esses enfeitezinhos na escada para combinar com a árvore e o meu centrinho de mesa aí que são uma bombonier, que são bombons que eu deixo ali no centro da mesa, na nossa estante. E para finalizar, a nossa estufa aí ligada com o arzinho já do inverno que está esquentando mesmo. E não podia faltar esse lugar aconchegantezinho de frio. Nós temos uma imagem geral do ambiente. E para finalizar eu trago para vocês essa fofurinha que faz parte da ornamentação da casa, que é a Lisa, minha cachorrinha, que está sempre ali vizinho, a estufa se esquentando, que é a nossa lareira aqui de casa. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour aqui pela minha sala. Ficou tudo muito simples, mas tudo feito com muito carinho. Se você gostou desse vídeo, você vai dar um joinha para mim, tá? Compartilha com os seus amigos e não esquece de voltar aqui embaixo no box de informações para ver os vídeos dos meus amigos. E eu te agradeço desde já. Um beijo e até a próxima. Tchau, segue lá no blog. Estou colocando a medida de quatro dedos de cada talher. E até a próxima.